Acompanhe o quórum da presente reunião o deputado relator Sábio Souza Cruz, a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis, de forma presencial e de forma remota, o nosso amigo e decano, deputado Elita Arquínio, além do deputado Roberto Andrade, que está presente também acompanhando a reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Essa reunião se destina a apreciar o relatório final da comissão e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Em reunião anterior, o relator solicitou a distribuição de avulso do relatório final da comissão e indago aos nobres deputados ou deputadas se há alguma emenda a ser apresentada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé Guilherme. Sim, presidente Cato Soares, tem uma emenda que gostaríamos de apresentar. Perfeito, mais algum parlamentar? Sim, presidente, eu tenho duas emendas. Deputada Beatriz Serqueira também possui emendas a apresentar ao relatório final. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme. Reis, perdão. Obrigado, presidente. Presidente, em decorrência das 315 páginas do relatório, também tenho algumas emendas, inclusive, quero a vossa excelência, para nós podermos, que conforme muita informação, uma possibilidade de uma suspensão, só para nós criarmos alguns entendimentos, da suspensão dessa audiência, na verdade, dessa apreciação do relatório, para dar tempo de nós fazermos as últimas correções e apresentação. Muito obrigado, deputado Zé Reis, pela apresentação. Sobre a mesa também, emenda do deputado relator Sávio Souza Cruz, também, de correção de escrita da página 245. Tem também um requerimento, presidente, que deve ser apreciado, que é para se manter o status de sigilo naquilo que veio como sigilo, para que a gente não quebre a norma das informações que são sigilosas. Quando isso for remetido aos outros órgãos, vai com o mesmo status que a gente teve que trabalhar com o grau de sigilo em cada informação. Perfeitamente, deputado relator Sávio Souza Cruz. Ao final da reunião, o requerimento será apreciado. Desta feita, eu suspendo os trabalhos por alguns minutos, para que conheçamos as emendas e possamos chegar a algum entendimento e avançarmos na apreciação final do relatório. A reunião está suspensa. Boa tarde, inquérito. Render as nossas homenagens e sentimentos às vítimas das chuvas que assolam famílias, as pessoas, não só em Minas Gerais, mas como em todo o país, especialmente em Petrópolis, tragédia de grande monta, jamais vista até nessa proporção. Todos os anos nós temos problemas com chuvas, mas nessa proporção não tínhamos visto até então, especialmente chegou agora a informação de que Caratinga também tem sido assolada pelas chuvas. Então, lamentamos muito e nossos sentimentos às famílias, aos familiares, às vítimas que têm sido atingidas pelas consequências do excesso de chuva. Estamos na terceira fase ainda da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Repetindo que, em reunião anterior, o relator solicitou a distribuição do avulso do relatório final da comissão. Tivemos algumas emendas apresentadas, depois de entendimentos intensos entre todos os membros desta CPI, foi produzida uma emenda única, consensual, e eu passo a palavra ao deputado professor Cleiton para que faça a leitura da emenda. Bom dia, presidente Cássio, nobre relator, deputado Sávio Souza Cruz, também bom dia, deputada Beatriz Sequeira, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis, deputado Roberto Andrade, estava aqui agora há pouco, ao nobre amigo, deputado Elismar Prado, que também nos acompanha nessa reunião da comissão, deputado Márcio Canguçu, aqui presente, representantes da CEMIG, toda a imprensa, todos aqueles que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Leis Ativa. Emenda única, emenda número 1. Suprima-se, do segundo parágrafo da página 245, a expressão Rômulo Provetti, desse ao inciso 2º das recomendações de providências da página 255, a seguinte redação. Dois, encaminhar a cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça Criminal da Capital, recomendando investigações em face de Evandro Negrão de Lima Júnior para apuração de eventuais irregularidades. Desse ao inciso 3º das recomendações de providências da página 256, a seguinte redação. Três, encaminhar a cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça Criminal da Capital, acompanhado de requerimento para apresentação de denúncia contra Hudson Félix Almeida e Rômulo Provetti pela prática em tese do crime de peculato em concurso de pessoas e em concurso formal impróprio de crimes. Artigo 312, combinado com o artigo 29, com o artigo 70, infine do Código Penal. Desse ao inciso 5 das recomendações de providências da página 256, a seguinte redação. Cinco, encaminhar a cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Patrimônio Público de Minas Gerais, acompanhado de requerimento para propositura de ação de improbidade administrativa contra Hudson Félix Almeida, Rômulo Provetti, Luiz Fernando de Medeiros Moreira, Osias da Silva Galantini, Eduardo Soares, Henrique Mota Pinto, Reinaldo Pazanese Vilho, Maurício Dallanesi, Ronaldo Gomes de Abreu, Leonardo Jorge de Magalhães, Heron Lopes Pereira, Dimas Costa, Rogério Ferreira Santiago, Douglas Bragra de Oliveira Xavier, Rafael Falcão Noda e Flávio Almeida de Araújo contra as sociedades, Ezequia Consultoria de Recursos Humanos, Terra Tavares, Ferrari, Elias Rosa Sociedade de Advogados, AIC, IBM, WeWorks Serviços de Escritório Limitada, Croll Associates Brasil Limitada, Tomás Bastos, Weisberg e Kurzweil Advogados e Lefossi Advogados pela Prática de Atos de Improbidade Administrativa previsto no artigo 10, caput, incisos 5º e 8º, todos da Lei Federal, nº 8.429, de 1992. Acrescenta-se a seguinte, a linha E, ao inciso 18 das Recomendações de Providências, E, adotar um plano estratégico para o fortalecimento da CEMIG como empresa estatal, tendo como foco a melhoria da prestação de serviço à população e a redução das tarifas. Acrescente-se o seguinte inciso 19 nas Recomendações de Providências, 19, encaminhar cópia deste relatório final ao Governador do Estado, para que avalie a necessidade do imediato afastamento dos indiciados que exercem atividades na CEMIG. Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2022, assinam deputado Cássio Soares, presidente, deputado professor Clayton, deputada Beatriz Sirqueira, deputado Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis. Essa é a emenda, senhor presidente. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Em discussão, o relatório e a emenda apresentada. Não havendo quem queira discutir, passo, encerra-se a discussão. Em votação, o relatório desta CPI, salvo emenda. Eu colocarei em votação nominal. Como vota, deputada Beatriz Sirqueira. Favorável, presidente. Como vota, deputado professor Clayton. Favorável, presidente. Como vota, deputado Zé Guilherme. Favorável, presidente. Como vota, deputado Zé Reis. De acordo, presidente. Como vota, deputado doutor Elita Arquínio. Favorável, senhor presidente. Este presidente também vota favorável. Está aprovado, por unanimidade, o relatório do deputado Sávio Souza Cruz. Como vota, deputado Sávio Souza Cruz. Me perdoe. Também favoravelmente, presidente. Está aprovado, por unanimidade, o relatório de autoria do deputado relator Sávio Souza Cruz. Salvo emenda. Em votação, a emenda apresentada. Emenda única. Como vota, deputada Beatriz Sirqueira. Favorável, presidente. Como vota, deputado professor Clayton. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Zé Guilherme. Favorável, presidente. Como vota, deputado Zé Reis. Voto de acordo, presidente. Como vota, deputado doutor Elita Arquínio. Voto sim, a emenda do senhor presidente. Como vota, deputado relator Sávio Souza Cruz. Favoravelmente também, presidente. Este presidente também vota favorável. Está aprovado, por unanimidade, a emenda apresentada. E, antes de passar para as declarações de voto, eu quero, ao final dos trabalhos que chegamos neste momento, passar um breve relato do que foi esse período. Nós iniciamos os trabalhos da CPI em 29 de junho de 2021, pouco tempo antes do recesso parlamentar de julho, com a previsão de encerramento para o dia 8 de novembro de 2021. Dias antes, nós tivemos a prorrogação por mais 60 dias e o encerramento previsto para 21 de fevereiro, segunda-feira próxima. Estamos encerrando hoje, dia 18, não é isso? 18 de fevereiro. Foram 33 reuniões realizadas, sendo uma delas secretas. 172 requerimentos aprovados. 27 convocados presentes. 3 convidados presentes. Eu quero, de forma muito destacada, agradecer a participação de todos aqueles que, na retaguarda dos trabalhos da CPI, nos deram todo o suporte com maestria, com eficiência, competência, responsabilidade e, sobretudo, disposição. Eu agradeço aqui os consultores, Bernardo Mota Moreira, Davi Oliveira Lima Rocha, especialmente os dois que estiveram aptos e prontos para atender essa CPI, qualquer hora do dia e da noite. O Inan Eustáquio de Carvalho, Hélio Ferreira dos Santos, Gustavo Gomes Machado, Daniel Cária Braga Coelho, Marcos Costa Júnior, a nossa assessora da comissão também, de forma muito atenta sempre, Ellen Alves Pedrosa, a Cecília Moreira Dijane, da equipe de apoio da gerência, a Regina Aparecida Henriquez de Moraes, da equipe de apoio também, aos procuradores da Assembleia, Michele Sabrina Vieira Ideric, Luiz Paulo Lamego e também os nossos assessores diretos aqui, em especial a Daniela Baracho, nós tivemos também o Elton, a Sara Auric, que por boa parte do tempo se dedicou também ao bom andamento desta comissão, a nossa secretária geral da mesa, Luísa, a toda a imprensa, assessoria de comunicação da nossa Assembleia Legislativa e também, de modo especial, a todos os membros dessa comissão. É um trabalho árduo, é um trabalho intenso, uma convivência muito próxima durante esses praticamente oito meses, considerando os recessos parlamentares, mas também de muita responsabilidade e dedicação por parte dos membros. Ao relator Sávio Souza Cruz, que se debruçou sobre inúmeros documentos, respostas, depoimentos para que pudesse chegar até aqui com esse parecer, deputada Beatriz Serqueira, subrelatora, deputado professor Cleiton, subrelator, aos membros que nos acompanham sempre, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Reis e deputado Roberto Andrade, que, em que pese ser suplente, por diversas vezes participou ativamente aqui também. E sempre agradecendo também ao nosso presidente Agostinho Patrus pelo suporte, pelo apoio indispensável da direção dessa Casa Legislativa para que pudéssemos cumprir a nossa missão de fazer uma boa fiscalização dentre aqueles preceitos que a população mineira espera de nós, representantes públicos, representantes do Legislativo, poder fiscalizador e a todos os advogados que acompanharam aqui e deram legitimidade às nossas ações, à defesa do contraditório, à defesa dos acusados, dos investigados, das nossas testemunhas. E o objetivo maior, eu creio que conseguimos cumprir, que foi levantar todos os desmandos, todas as denúncias que chegaram até essa Comissão Parlamentar de Inquérito contra membros da CEMIG. Nós temos um patrimônio público, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Isso deve ser sustentado por todos nós. Nós temos uma responsabilidade pública defendida e nos conferida pela população e que devemos preservar. Em diversos momentos foi dito aqui dos bons números apresentados pela companhia. Números financeiros é bem verdade e reiteradamente disse aqui que não basta números financeiros para poder remunerar um investidor, o proprietário. Os verdadeiros proprietários da CEMIG é a população mineira, que infelizmente até agora está carente de bons serviços, de boas tarifas. Eu destaco aqui, por fim, uma sugestão da deputada Beatriz Serqueira, em que coloca na emenda final que a CEMIG seja respeitada e que seja levada a sério a finalidade dela, que é entregar bons serviços à nossa população mineira com tarifas razoáveis e justas para toda a população mineira. Desta feita, eu passo a palavra aqui pela ordem para a justificativa de voto ao relator deputado Sábio Souza Cruz. Senhor presidente, chegando ao final dos nossos trabalhos, eu queria dizer que faço minhas as suas palavras, os agradecimentos, os registros históricos, o esforço coletivo, a convergência que conseguimos obter no final para um relatório único. Seria muito negativo se houvesse relatórios paralelos ou coisas dessa natureza. E eu só queria acrescentar que talvez até mais importante do que todo o levantamento das irregularidades, a apuração de responsabilidades, as propostas de investigações que são sugeridas ao Ministério Público, talvez até mais importante que tudo isso, é o projeto de lei que a CPI apresenta e passa a tramitar como de autoria da CPI da CEMIG, que é o projeto que regulamenta no âmbito do Estado de Minas Gerais as contratações futuras por oportunidade de negócio. Nós sabemos que a Lei das Estatais trouxe essa possibilidade e, no entendimento da CPI, essa possibilidade foi usada de forma inadequada, sobretudo na contratação da IBM. E o Estado de Minas Gerais vai ficar livre de que isso possa ocorrer novamente a partir do momento que nós tivermos regulamentado, nos termos da legislação que a CPI propõe, ou as contratações futuras por oportunidade de negócio. Então, esse é um outro dividendo, talvez tão importante quanto as apurações, as imputações de responsabilidade, que a CPI da CEMIG, presidida por V. Exª, vai legar ao povo de Minas, a partir da tramitação desse projeto, que a gente tem absoluta convicção, deverá ser aprovado para contribuir ainda mais para o ordenamento jurídico do nosso Estado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a confiança da presidência, dos colegas nessa relatoria e cumprimento mais uma vez a cada um, participações todas elas indispensáveis, cumprimento os servidores, funcionários da CEMIG que acompanharam tão de perto e trazendo tantas contribuições e sabendo que a Assembleia estará sempre aqui zelando para que o interesse do povo de Minas esteja sempre preservado. Muito obrigado. Agradeço, deputado relator Sábio Souza Cruz, e diante da aprovação da emenda, dada a nova redação ao relatório final, em virtude das alterações aprovadas por essa comissão. Indago aos nobres colegas, deputados e deputadas, se há deputados e a Guilherme, por gentileza. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria também, nesse momento, presidente, de dizer que hoje nós chegamos numa nova, num novo texto, nova redação, visto que o primeiro texto apresentado, a gente achou que tinham muitas inconsistências. E quero agradecer aqui ao deputado professor Cleita, deputada Beatriz Serqueira, ao relator Sábio Souza Cruz, ao presidente Cássio Soares, ao deputado Zé Reis, que nós sentamos, fizemos um entendimento, fizemos as ponderações que nós achamos devidas e conseguimos, em um consenso, construir um texto, que acho que vai expressar o pensamento da CPI. Dizendo que, durante todo esse caminho, nós entendemos de que a empresa teve uma atuação correta, ela fez os parâmetros dentro da lei, e é isso que nós precisamos, da melhoria da empresa, melhoria da qualidade, para o melhor atendimento na ponta ao consumidor de Minas Gerais. Então, ao finalizar dessa CPI, longos meses, muito debate, e aqui temos que ser plural. Nós defendemos, o parlamento é a voz do povo, então nós temos que respeitar a visão de cada um. Mas agradeço muito o entendimento, na parte final, de sentarmos à mesa, de conversarmos e convergirmos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado José Guilherme, e aproveito para registrar a participação de forma remota aqui do deputado Elismar Prado, da deputada Celis Laviola, além, é claro, desde o início desta sessão, em todas as nossas reuniões, do nosso decano e amigo, deputado doutor Elita Arquínio. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Deputado professor Clayton. Presidente, eu quero, primeiramente, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos dessa CPI. Condução essa que traz para a sua história, para a sua biografia, algo que engrandece ainda mais o seu nome na vida pública como um exemplo de parlamentar, um exemplo de deputado. Aquele que eu, em nenhum momento, deixo de publicizar, que eu tenho como meu professor, como alguém a quem eu me espelho nessa Assembleia Legislativa, nobre relator, deputado Sábio Sousa Cruz, que, de maneira ímpar e brilhante, nos apresenta esse relatório. Ao nosso decano, também, um outro mestre aqui dessa Assembleia, cujo nome é um nome respeitado por todo o conjunto dos deputados e que teve uma participação também importante no decurso dessa CPI, que é o doutor Elita Arquínio. A deputada Beatriz Serqueira, companheira de bloco, de luta, alguém que, como eu, pensa que o papel dessa CPI foi extremamente importante e valoroso na defesa tanto da companhia quanto do seu maior patrimônio, que são os seus servidores. Nós precisamos de mais mulheres no espaço político e mais mulheres do nível, da capacidade, da liderança da deputada Beatriz Serqueira. Aos deputados Zé Guilherme, Zé Reis, deputado Roberto Andrade, os quais eu parabenizo pela atuação, uma atuação difícil e complicada, como base de governo, defender seus ideais, defender com veemência aquilo que eles consideravam que era o justo, que era o legal, engrandecendo esse espaço como um espaço democrático, de pluralidade, mas em nenhum momento, trazendo aqui o desrespeito, trazendo aqui a inimizade, muito pelo contrário. O espaço dessa CPI fortalece ainda mais as nossas relações, mesmo que em alguns momentos nós tenhamos as nossas divergências. Quero também, presidente, ao final, no encerramento desses trabalhos, agradecer a toda a nossa consultoria, principalmente nas pessoas do doutor Davi e do doutor Bernardo, que demonstram a qualidade daqueles que servem a essa Assembleia Legislativa. Em nome deles, eu também quero agradecer todos os outros consultores que se debruçaram sobre essa enormidade de documentos que nós recebemos ao longo dessa CPI. ao doutor Adelson, que cuida do processo legislativo do meu gabinete, ao nobre doutor Elton, doutor Getúlio, que sempre estiveram aqui, fica também a minha admiração, os meus agradecimentos, lamentando também, deputado Cássio Soares, a ausência nesse espaço da doutora Sara, que tanto nos auxiliou ao longo desses meses. ao deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa, a quem entendeu e acatou todas as acusações, documentos que lhe foram apresentados por esse deputado, mostrando a necessidade de abertura dessa CPI. A sua liderança, deputado Agostinho Patrus, a sua condução, tem só reforçado e legitimado a independência desse poder, a independência dessa Assembleia Legislativa. Quero agradecer aqui à imprensa, à imprensa livre, aquela que cobriu essa CPI desde o primeiro dia com independência. não citarei aqui quais são os órgãos, porque não é necessário. Nós sabemos muito bem quais foram os órgãos que se furtaram, quais foram os órgãos que, por questões que nós sabemos de interesses publicitários, não estiveram presentes aqui. Mas a história, ela pune esse tipo de conduta, esse tipo de escolha que é feita no meio jornalístico. Quero me dirigir aqui a toda a população mineira, porque o pedido de CPI partiu desse deputado em novembro de 2019, quando um blog alternativo trazia a notícia de que a participação da Light na Renova tinha sido comercializada por R$ 1,00. Naquele momento, nós já tínhamos um objeto que já nos dava condições para abrirmos uma comissão parlamentar de inquérito, dadas as notícias de que chegavam aqui, que a venda da participação da Light na Renova era apenas um passo para que as outras subsidiárias fossem comercializadas também a preços que são altamente questionáveis. E, como nós demonstramos no decorrer dessa CPI, nós percebemos claramente uma conduta de desidratação, de sucateamento, com a finalidade de preparar a empresa para uma possível privatização, como foi demonstrado aqui em um estudo feito pela Boston Groups e como consta desse relatório. No entanto, privatizar a CEMIG não é uma escolha simplesmente de um agente público ou de um grupo político ou de um partido político. A escolha tem que partir, como diz a nossa Constituição, daqueles que são os maiores acionistas, daqueles que são os detentores verdadeiros dessa companhia, o povo de Minas Gerais. Ao longo dessa CPI, nós recebemos informações de que reuniões foram feitas em escritórios de determinados membros de um partido. E, ao longo dessa CPI, percebemos também claramente, deputada Beatriz Serqueira, que esse partido, que veio com um discurso de que tudo seria novo, ele não fez nada de diferente de outros governos. Pelo contrário, um total aparelhamento da companhia com agentes partidários assumindo postos importantes para como, naquele estudo, o deputado Sábio Souza Cruz quebraram o telhado de vidro e dar à companhia um quê de enfraquecimento para que aqueles que, no interior dela, e com ela têm, e para com ela, melhor dizendo, têm ali um sentimento de gratidão por terem sido formados pela CEMIG e trabalhado na CEMIG a sua vida toda, essa estratégia muito bem montada, muito bem articulada, mas desconstruída por essa comissão parlamentar de inquérito. Essa CPI também mostrou que leis estão aí para serem cumpridas. Não se pode fazer a revelia da legalidade não se pode fazer pela vontade de um determinado grupo aquilo que contraria os pilares constitucionais da administração pública. Documentos, oitivas, denúncias que foram feitas pelos canais nos fizeram chegar a essa finalização desse relatório que aconselha os órgãos específicos a indiciar aqueles que burlaram a lei, aqueles que incorreram em crimes, aqueles que incorreram em ilegalidades. a esses, a história, ela vai colocá-los no seu devido lugar. O lugar daqueles que tentaram ludibriar e enganar o povo mineiro. quero me dirigir de forma especial. Se eu pudesse, nesse momento, eu gostaria de estar diante de cada funcionário servidor da CEMIC. para dizer a vocês muito, muito obrigado. Obrigado por terem acreditado nessa Assembleia. Obrigado por terem acreditado nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado pelo que vocês representam. E aí, eu me dirijo não só àqueles que estão na ativa, mas me dirijo também a vocês aposentados da CEMIC, que ao longo também dessa CPI, ficou demonstrado a retirada de direitos adquiridos. A vocês, eu quero dizer que, se por um lado existe um governo e um governador que não os valoriza, por outro lado, existem deputados aqui que reconhecem o que a CEMIC representa para a história de Minas Gerais. Essa empresa sonhada e erguida por Juscelino Kubitschek, presidente Castro Soares, ela está ligada ao processo de industrialização desse Estado. Foi ela que um dia tirou a minha querida avó e o meu avô da dependência de uma lamparina na fazenda para dar a eles a dignidade da chegada da eletricidade rural nas suas terras, lá no interior do nosso querido sul de Minas. É a CEMIC que representa exatamente essa palavra, conceder da dignidade ao povo mineiro, prestando, durante muito tempo, o melhor serviço de fornecimento de energia e que eu tenho a plena certeza que após essa CPI nós teremos melhorias consideráveis, porque até o discurso mudou depois que nós instalamos essa CPI. Aqueles que antes falavam em vender, deputada Beatriz Serqueira, vieram aqui para dizer que iriam injetar R$ 22,5 bilhões. Sabemos que isso não é possível, não é aplicável, não é plausível, não tem a mínima possibilidade de acontecer por questões que nós apresentamos aqui dentro desse discurso de incoerência eleitoreiro nesse ano importante, mas nós esperamos, sim, que a CEMIC a partir de agora ela receba o seu devido valor. Ao nosso governador, eu me dirijo para pedir duas coisas. Primeiro, existe nas suas mãos, governador, um projeto robusto que foi feito por uma auditoria contratada para levantar irregularidades em governos anteriores chamado Projeto Canastra. O não conhecimento desse projeto e a não punição daqueles que constam nesse projeto é uma grave omissão. Assim como grave omissão será se aquilo que diz esse relatório não se tornar algo concreto e não se tornar em uma ação, já que o senhor tem dito o tempo todo que irregularidades e ilegalidades no seu governo serão devidamente punidas. É isso que nós esperamos, que o senhor tenha essa postura. e a vocês, servidores da CEMIG, mais uma vez, para encerrar. Eu me dirijo para dizer que essa CPI salvou a companhia. Essa CPI salvou a companhia. Essa CPI, repito, ela trouxe à luz muitas coisas que estavam acontecendo para que ela fosse simplesmente desidratada e tivessem ali o discurso para dizer a sua inoperância, a sua ineficácia, a sua incompetência só nos dá uma única solução, que é vendê-la. Garanto, ninguém nesse governo terá mais o discurso de entregar energia para a iniciativa privada, algo que não acontece em 96% do mundo. E tenha plena convicção, servidores, trabalhadores da CEMIG, que essa CPI também traz aqui aquilo que a gente já sabia, mas que a população mineira teve conhecimento. Os melhores quadros do sistema energético do país se encontram no interior dessa companhia. A vocês, toda a nossa gratidão a vocês, toda a nossa luta, toda a nossa homenagem, porque, deputada Beatriz Serqueira, Deus sabe o que nós passamos nesses meses, toda a perseguição política, toda a pressão que nós sofremos, tudo aquilo que nós enfrentamos, mas se pudesse voltar no tempo, eu diria, valeu a pena, e eu faria tudo de novo, porque atrás dessa companhia existem homens e mulheres, pais e mães de família, que têm lutado para transformar a energia de Minas Gerais na energia verdadeira do nosso povo, e é por isso que, no encerramento dessa fala, eu quero mais uma vez dizer que, na terra da liberdade, que, na terra de Tiradentes, de Juscelino Kubitschek, que, na terra de Itamar Franco, deputado Sávio e Sousa Cruz, as leis deverão ser cumpridas, deverão ser cumpridas, e ninguém, ninguém, enquanto nós estivermos aqui, passará por cima delas, sobretudo, quando os interesses escusos, quando os interesses privados, quando os interesses individuais se sobreporem aos interesses coletivos do povo mineiro. Obrigado a vocês, obrigado a cada deputado, que Deus nos abençoe e continuemos na luta, porque muita coisa ainda vem pela frente. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, caro deputado professor Clayton, especialmente naquelas que se referem à minha condução aqui enquanto presidente. Eu retribuo porque fui eleito presidente, não me intitulei presidente aqui, e tinha uma responsabilidade de fazer valer a expectativa que vossas excelências depositaram em mim enquanto candidato a presidente dessa comissão. Espero ter atendido a contento. passo a palavra ao deputado doutor Elita Arquínio, que fez a solicitação e está participando remotamente diretamente da nossa querida Patos de Minas. Queria, no primeiro momento, seu presidente, saudar o professor Cleiton, abraçá-lo à distância pelo brilhante trabalho que ele desempenhou juntamente com todos, Gonçalo Sousa Cruz, que foi cristalino, leal, fiel no seu relatório com relação a todo esse processo dessa CPI. E o professor Cleiton, hoje eu tenho certeza que seu coração, sua pessoa está feliz porque cumpriu um mandamento importante, a coisa mais importante que é o nosso dever como deputado, fiscalizar e legislar. Porque até no fim mesmo dessa comissão foi proposto pelo deputado Sousa Cruz um projeto de lei exatamente para tornar as coisas mais claras e tornar mais responsável o Estado como um todo. Isso é muito importante e o professor Cleiton faz sumir as palavras deles com relação a tudo que aconteceu e parabenizá-lo mesmo porque ele tomou a iniciativa de apresentar a partir de uma denúncia que ele conheceu e chegar num momento desse que é muito importante que engrandece o nosso poder legislativo. A nossa missão é essa, é buscar o bem-estar de tudo que está por aí, de tudo que tem no relatório, o interesse do povo, das pessoas, do povo mineiro, das famílias, das crianças, das injustiças sociais que são oriundas dessas atividades que estão aí bem demonstradas no relatório do relator, do Sato Sousa Cruz, que buscou todas as nuances e também, vamos dizer assim, os eixos com as suas derivações que resultaram dessas oitivas, né, chamando a todos para buscar uma solução final dessa CPI e dar o exemplo para Minas Gerais como trabalha a Assembleia Legislativa sobre a direção do nosso Augustinho Patrus, que tem demonstrado que nós temos a missão de fiscalizar, tomar decisões livres, como foi dentro dessa CPI, né, que escolheu o nosso presidente da CPI, o Cássio, como disse ele, com toda a responsabilidade, com toda a competência que ele tem, com toda a prudência que ele tem, resultar também é, nesse relatório, o Sávio não é novidade, né, o Sávio é professor, o Sávio é engenheiro metalírus, e o Sávio é nosso professor aí na Assembleia Legislativa, como os demais, né, e também contando com a participação da mulher mineira que eu tenho como exemplo a Beatriz Serqueira, mulher corajosa, honrada, competente, desce as minúcias para descobrir qualquer coisa que não seja boa para o povo. A ela também a nossa saudação, né, ao Zé Guilherme, ao Zé Reis, ao Roberto Andrade, a todos que participaram, eles com as suas, também, suas posições duas vezes acontraditórios, o diálogo, a busca de uma variável, de um entendimento aconteceu, e todos votaram favoravelmente, né, para demonstrar que realmente o importante é o povo de Minas Gerais. O relatório é bastante claro, o relatório é sincero, o relatório é detalhado, né, da participação, do conhecimento de todas aquelas empresas que participaram sem licitação, tem empresa que é ímpar, só ela existe no mundo, só ela é perfeita, eu acho que perfeita é só Deus, o resto tudo é relativo e tem concorrência nesse caso, né, e foi questionado muito até o direito, né, a ciência do direito, o direito público é diferente do direito privado, não podemos ter posições localizadas para interesses de poucos, não podemos ter interesse partidário, né, numa comissão de inquérito para determinar, vamos dizer assim, o que aconteceu, que foi a CPI, então fica como lição, o poder público, o direito público é muito diferente do poder privado, nós temos que pensar em todos e de forma de regulação das, vamos dizer assim, das distorções atuou essa CPI, nós estamos regulando ela para o lado da lei, para o lado da probidade, para o lado da publicidade, aquilo que é da impessoalidade que é próprio do setor público, e logicamente isso vai para a mão do, aí, nós vamos distribuir aí conforme foi definido pelo presidente, né, e pelos relatores, é, destinar aos órgãos competentes para analisar toda essa situação, e nós buscamos sim, ajudar o governo de Minas Gerais, que é um governo muito grande, tem muitos departamentos, né, e é próprio do homem, às vezes, a tendência de cometer delito, e aí tem muitos delitos, o governo é culpado, como um todo, pode ser, mas não tem pessoa culpada em si, mas tem um líder, tem quem comanda, então a responsabilidade é do poder executivo de corrigir essas distorções, certamente o Ministério vai tomar sua posição para depois, talvez, chegar até o Tribunal de Justiça, mas eu quero aqui, sem prolongar muito, dizer da nossa missão, e também parabenizar os servidores da CEMIG, dessa importante empresa, que tem a maior importância no desenvolvimento econômico, e sobretudo social, promover aí o Brasil depois da CEMIG, Minas Gerais depois da CEMIG, e às vezes até o Brasil, melhorou muito, principalmente no campo do seu desenvolvimento econômico, para promover o desenvolvimento social ao mesmo tempo, essa distorção, essa separação, esse abismo entre desenvolvimento social e econômico, nós precisamos corrigir, embora o Brasil precise desenvolver economicamente, é com muita independência, isso tudo depende de mais de muitos anos, de uma prática que deveria iniciar hoje, aí, sem desviar o raciocínio, a fala, nós não podemos ficar à mercê de uma vale do Rio Doce, de empresas que buscam a economia delas só sem pensar no povo, as mineradoras de um modo geral, nós estamos aí com o processo da Serra da Moeda também, que nós temos que pensar muito bem, tem que haver sempre a participação do público, do povo, nas vantagens e nas desvantagens que possam acontecer por acaso, mas a nossa missão é trabalhar para que cada cidadão, para que cada família tenha dignidade, como disse o nosso professor Cleito, essa dignidade, nós temos que estadualizar e nacionalizar essa dignidade, através, principalmente, do poder legislativo que não pode ficar de joelho, ele não tem que competir, ele tem que buscar resolver os problemas do povo através de legislação competente e todo mundo sabe que a nossa legislação tem muitos furos, né, através mesmo dos atos das disposições transitórias constitucionais, tem que tomar cuidado com aquilo e assim tem muitas ações de executivos que passam desapercebidas e que nós precisamos fazer a correção. O maior poder, o poder mais importante para o povo é o legislativo. Então, quero aqui, aproveitando esse final de reunião da CPI, também fazer minhas palavras agradecendo as nossas consultorias, né, aí, e também a todos os servidores da nossa comissão aí no momento dessa CPI, né, servidores da CPI da comissão, a todos que contribuíram de uma maneira indireta ou direta para que chegasse a esse momento tão importante, demonstrando que CPI é para fiscalizar e melhorar o governo como um todo, o governo do executivo, o governo do legislativo e também dos outros poderes. Um grande abraço, fiquei feliz de participar, às vezes um pouco, é bastante calado, mas observando todos os detalhes e tenho certeza que hoje eu posso abraçar cada um que compôs essa comissão, dizer que todos cumpriram o seu dever de deputado estadual com muito orgulho de Minas Gerais. Um grande abraço, Cássio, pela condução importante dessa comissão, viu, mais uma vez nós somos seu admirador dos sábados pela cruz que eu tenho já em alta conta, isso aí para mim não é surpresa, o professor Cleito que está dando um show como deputado, a Beatriz a gente já sabe é uma guerreira, somos companheiros deles e também o Zé Guilherme e o Zé Reis, também o Roberto que tem destacado muito, são revelações aí no nosso parlamento. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquínio, a sua participação é sempre muito bem-vinda e engrandece os nossos trabalhos aqui, seja com seus ensinamentos do dia a dia, com a experiência de parlamento que o senhor tem e principalmente com a visão humanista que o senhor tem das coisas, especialmente olhando para o próximo, para o sofrimento das pessoas, da necessidade do ser humano, isso acima de qualquer interesse econômico, isso é louvável e o senhor nos ensina isso cotidianamente aqui no parlamento. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente, ao fazer essa declaração de voto e, portanto, a minha última participação nessa comissão parlamentar de inquérito. Primeiro, eu queria prestar contas à sociedade, que, por tantos meses, acompanhou os trabalhos, acompanhou aqui as oitivas, as testemunhas e, portanto, do que foi feito, daquela responsabilidade que nós assumimos ao assinar o requerimento que deu origem a essa comissão parlamentar de inquérito, ao defendê-la, que fosse instalada, e a todo o seu trabalho. Foram 172 requerimentos produzidos, aprovados, com desdobramentos nessa comissão parlamentar de inquérito. O relatório que nós acabamos de aprovar foram mais de 300 páginas, dando a síntese dos resultados dessa comissão parlamentar de inquérito. Foram 25 reuniões em 2021 e sete reuniões em 2022. Então, para a gente ter um pouco aí da dimensão do trabalho, mas eu acho que a principal dimensão é nós entregarmos à população mineira esse relatório com as recomendações de providências, que são no âmbito da competência de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que a principal questão essa CPI cumpriu, que foi a defesa da CEMIG, a defesa de uma CEMIG como empresa pública estatal, que não pode ser desmontada, que não pode ser utilizada para fins privados e para fins alheios à sua função aqui no Estado de Minas Gerais. Então, acho que este foi o principal marco dessa comissão parlamentar de inquérito, no momento em que ela foi instalada. E todo o trabalho desenvolvido, nesse período, interrompeu um projeto que estava em curso, ficou evidente durante os trabalhos da comissão, um projeto político da sua privatização, privatização sem autorização legislativa e sem autorização da população para fazê-lo. Então, acho que este é o principal, talvez, balanço dessa comissão parlamentar de inquérito. Quero, na sequência, apresentar o que nós votamos. Primeiro, a identificação do crime de contratação direta e legal em concurso de pessoas e em concurso formal impróprio de crimes. Essa é a primeira recomendação que nós acabamos de aprovar ao encaminhar cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao coordenador do Centro Operacional de Apoio às Promotorias de Justiça Criminal da Capital, acompanhado do requerimento para apresentação da denúncia contra Hudson Félix Almeida, Romulo Provetti, Luiz Fernando de Medeiros Moreira, Osias da Silva Galantini, Henrique Mota Pinto, Eduardo Soares, Reinaldo Passanese Filho, Maurício Ronaldo Gomes de Abreu, Leonardo Jorge de Magalhães, Eron Lopes Pereira, Dimas Costa, Rogério Ferreira Santiago, Douglas Braga de Oliveira, Rafael Falcão Noda e Flávio Almeida de Araújo, exatamente pelo crime que eu acabei de citar, de contratação direta e legal em concurso de pessoas e em concurso formal impróprio de crimes. Na sequência, nós aprovamos aqui também que seja encaminhado cópia deste relatório final e dos documentos que o compõem ao mesmo coordenador do Centro Operacional, recomendando todas as investigações cabíveis em face de Evandro Negrão de Lima Júnior para apuração de eventuais irregularidades. Evandro, que é dirigente do Partido Novo, conforme nós já apuramos tudo nessa comissão parlamentar de inquérito. Também sobre o crime de peculato, nós estamos encaminhando cópia deste relatório ao mesmo Centro Operacional, acompanhado de requerimento, para apresentar a denúncia contra Hudson Félix Almeida e Rômulo Provetti. Ainda sobre o crime de corrupção passiva, nós estamos encaminhando ao mesmo Centro Operacional, das promotorias de justiça criminal da capital, o requerimento para a apresentação da denúncia contra Eduardo Soares. Na sequência, aprovado por essa comissão parlamentar de inquérito, então, portanto, como resultado dos trabalhos dessa CPI, encaminharemos também cópia deste relatório final e dos documentos ao mesmo Centro Operacional, acompanhado de requerimento para a propositura de ação de improbidade administrativa contra vários daqueles que estão denunciados aqui no relatório da CPI. Também cópia deste relatório e toda a documentação à Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, que passa, então, a cumprir a tarefa como resultado dessa CPI, da permanente fiscalização da gestão da CEMIG. Encaminhamos também, a partir da aprovação deste relatório, cópia ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público de Contas, solicitando que os mesmos incluam a fiscalização dos contratos da CEMIG no Plano Anual de Controle Externo, para que o que foi apurado aqui não volte a acontecer. Sobre a precarização da prestação de serviço da CEMIG, as práticas de assédio moral e atos abusivos em desfavor de seus empregados, nós também apresentamos e foi aprovado que cópia do relatório final e dos documentos que compõem esse documento sejam encaminhadas à Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Trabalho, acompanhado de requerimento para apuração das responsabilidades dos atuais gestores e diretores da CEMIG. Isso no que se refere à precarização da prestação de serviço da CEMIG, das práticas de assédio moral e atos abusivos em desfavor dos seus empregados. Também aprovamos que o nosso relatório seja encaminhado ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e ao presidente da Subseção Minas Gerais, à Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, informando os fatos e requerendo a adoção de providências cabíveis em relação à violação do sigilo dos dados do advogado Daniel Poligano Godoy. Encaminharemos também cópia desse relatório final e dos documentos à Comissão de Valores Mobiliários, para que tome conhecimento sobre eventuais conflitos de interesse nas vendas das participações societárias da CEMIG. Cópia desse relatório final e dos documentos que a compõem também serão encaminhados à Superintendência de Fiscalização da Subsecretaria da Receita Estadual para que tome ciência dos fatos relacionados à contratação da WeWork Serviços de Escritório Limitada e à intenção de mudança da sede da CEMIG para o Estado de São Paulo, com vistas a evitar planejamentos tributários abusivos no setor de geração e distribuição de energia elétrica que têm potencialidade de prejudicar o erário estadual. Cópia desse relatório também será encaminhado aos acionistas minoritários da CEMIG. Também será encaminhado à Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal para apuração das condutas ilícitas de filiados, doadores de campanha e procomponentes do Partido Novo. Cópia desse relatório e documentos que o compõem serão encaminhados à Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais para que tome ciência dos indícios de irregularidades e ilegalidades, adotando as providências legais de sua competência necessárias à defesa do patrimônio público, do controle interno, da auditoria pública, à correção, à prevenção, combate à corrupção, ao incremento da transparência e do acesso às informações e ao fortalecimento da integridade e da democracia participativa. Encaminhamento também do protocolo desta casa e projeto de lei constante do anexo do relatório objetivando o disposto sobre a adoção pelas empresas estatais das parcerias em oportunidade de negócios no âmbito do Estado. Também será encaminhado ao presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para verificar possível incidente de segurança em que dados pessoais ou informações privadas e sigilosas foram expostas a terceiros sem autorização. Cópia desse relatório será encaminhada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para conhecimento e à CEMIG, ofício com a recomendação de imediata adoção das seguintes providências. Então, nós estamos falando da gestão da CEMIG. Revogar a decisão da diretoria que autorizou a ocupação de 40% dos cargos de chefia por não concursados, de modo que os cargos de gerentes e superintendentes sejam ocupados por empregados de carreira. Restringir a utilização das convalidações de contratações apenas para situações excepcionalíssimas que configurem situações emergenciais devendo ser publicamente justificadas. Reavaliar a decisão acerca do modelo de contratação da IBM e os termos e suas condições. Reforçar e aperfeiçoar as normas internas da companhia para garantir o exercício funcional dos empregados públicos concursados na defesa dos interesses da estatal. Encaminharemos cópia desse relatório ao governador do Estado para que ele avalie a necessidade do imediato afastamento de todos os indiciados que exercem atividades na CEMIG. E, por fim, talvez o que seja o mais completo encaminhamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito na defesa dos interesses da sociedade mineira, que a CEMIG adote imediatamente providências para que ela tenha um plano estratégico para o fortalecimento da CEMIG como empresa estatal, tendo como foco a melhoria da prestação de serviços à população e redução das suas tarefas. Este é o resultado dos meses de trabalho dessa Comissão Parlamentar de Inquérito na defesa da nossa CEMIG e dos seus interesses. Então, eu presto contas, presidente e os colegas parlamentares desta Comissão, à população que acompanhou diretamente pelos sites da Assembleia, pelos mecanismos próprios da Assembleia, acompanhou via a imprensa que fez a cobertura dessa Comissão, dos nossos trabalhos, de modo que aquilo que foi investigado nessa CPI tenha toda a apuração, toda a punição aos responsáveis e que não se repita e que nós possamos ver a CEMIG com foco dos interesses para os mineiros, não para o mercado, não para partidos, não para interesses privados. Então, presto contas desse trabalho e, ao finalizar aqui a minha intervenção, quero agradecer e parabenizar ao presidente Cássio pela condução dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, ao relator Sávio Souza Cruz, que, gentilmente, sem que existisse subrelatoria, compartilhou essa função estratégica aqui no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, foi possível uma construção coletiva do resultado final. Agradecer aos colegas Cleiton, do qual somos do mesmo bloco, ao deputado Zé Guilherme, Zé Reis, deputado Roberto Andrade, que esteve conosco em boa parte também dos trabalhos, pelo processo e condução das atividades. Aos funcionários da Assembleia Legislativa, que, sem eles, a nossa atuação parlamentar não é possível, desde a consultoria, aquele que cuida do nosso som, que cuida da filmagem e aqueles todos que foram responsáveis para o resultado. Talvez este seja um dos mais importantes resultados dessa legislatura, de modo que nós fizemos a apuração, o relatório é um relatório técnico, é um relatório que traz todos os elementos de todos os crimes praticados e agora com a devida responsabilidade de cada órgão público daquilo que ele tem que fazer na preservação da nossa SEMIG como empresa estatal fortalecida para os interesses dos mineiros. São essas as minhas considerações e, ao terminar, terá sido essa, presidente, a minha segunda CPI nessa legislatura e que nós tenhamos mais mulheres ocupando comissões parlamentares de inquérito, porque essa é uma função estratégica do parlamento no âmbito da fiscalização. Agradeço aos colegas parlamentares a confiança quando da indicação para esse trabalho e, prestando contas à sociedade, nós nos esforçamos e trabalhamos para cumprir o papel da fiscalização sem pressão de nenhum poder político ou econômico no cumprimento do nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, presidente. Também agradeço o deputado Beatriz. Me perdoem cumprimentar o deputado Elitar Quínio, como ele está virtualmente, deputado Elitar Quínio, que desde da diplomação em 2018, onde eu fui alvo de uma agressão política no momento da diplomação, que desde aquele momento tem comigo uma relação de muito respeito e que é uma referência para mim na forma de atuar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, reconheci a importância do seu trabalho parlamentar, que para mim começou antes, quando ele claramente se posicionou contra a violência política que eu sofri durante a diplomação no dia 19 de dezembro de 2018. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serquiri. Parabéns também, desde já agradecendo, trazer tamanha sensibilidade e disposição ao trabalho para esta CPI e também espero que nos demais trabalhos desta Assembleia tenhamos participação das mulheres, assim como é tido na proporção populacional. A legislação eleitoral exige 30%, mas nós temos uma proporção de 50% e serão sempre muito bem-vindas essa proporção igualitária para que tenhamos sempre justiça. Passo a palavra agora ao deputado Zé Reis. Senhor presidente, deputado Cássio, aqui em cumprimento todos os colegas, deputados e deputadas. é um prazer estar encerrando uma CPI depois de longo período de trabalho e dedicação que vem conduzindo de forma serena, de forma amistosa, de forma permitindo que todos os lados sejam apresentados independentes das suas divergências. Da minha primeira CPI como primeiro mandato, encerro com a sensação que fiz aqui a minha obrigação do bom combate de tentar ser justo, de tentar trazer a verdade, de tentar trazer os pontos, principalmente os pontos defendidos pelo governador Romeu Zema, pelo governo Zema, que de forma geral vem fazendo um ótimo trabalho. Ainda na data de ontem, quando o nosso relator, exímio relator, o professor Sávio Souza Cruz, apresentou quase 400 páginas, e naquele momento me assustei, já que o prazo já estava convocado uma outra para análise, uma outra convocação já para análise no dia de hoje. Naquele momento, na primeira hora, comentei com o meu amigo Zé Guilherme, falei, não, estou posicionado para votar contra integralmente, já que o relatório, ao meu ver, não está na minha forma perfeita. E nessas últimas 24 horas de discussão, de debruçar sobre vários depoimentos, entendimentos, chegamos hoje nessa finalização, talvez, na minha concepção, de forma direta, não de um relatório perfeito, mas de um relatório feito, de um relatório construído, de um relatório que, tomara a história, não nos condene por qualquer excesso, mas o que foi possível fazer. Foi o que foi possível, e o feito, o blocado popular já diz, o feito é melhor do que o perfeito e que carregamos para nós a título de lição, a título de entendimento. Sabemos, aqui e vivemos nesses últimos meses, a Companhia Energética de Minas Gerais, sabemos o resgate que aconteceu nos últimos anos, principalmente, de capital investido em outros estados, como na minha vizinha, Bahia, como no nosso vizinho estado do Rio de Janeiro, e sabemos da equipe que, ali, desde os nossos servidores mais experientes, efetivos, sabemos da estrutura que hoje é a Companhia Energética a nível Brasil, a nível internacional, e isso nos orgulha. De toda forma, ver a Companhia, ainda que com todos os percalços e dificuldades, mas as coisas acontecendo, as coisas indo, as coisas com a perspectiva de dias melhores para a nossa gente. É claro que ainda muito avançar, ainda muito acontecer, ainda muito a chegar na ponta lá na vida do cidadão. Lá eu que sou do sertão, lá na vida de Dona Maria, na comunidade da zona rural. Mas o fato é ir aqui externar a pessoa do presidente Reinaldo pelo perfil, pela competência, pela dedicação. E, por isso, hoje, votei acompanhando o relatório dentro do entendimento das emendas, uma vez que o feito é melhor que o perfeito. E aqui trago também, externando o meu desejo a toda a comissão para o final desse ano de 2022, mas também trazer a expectativa, a esperança de dias melhores na gestão do nosso governador Romeu Zema, que também, com todas as limitações de ser um gestor de um Estado Brasil, de um Estado-país, que é o Estado de Minas Gerais, com 853 municípios, ele, quando assumiu, eu que tive a experiência de ser prefeito na gestão passada e, naquela ocasião, o município pequeno emprestando dinheiro para o Estado. E, hoje, ele assumindo, retribuindo, devolvendo, reparcelando, colocando a casa em ordem, como se diz, verdadeiramente o grande vagão nos seus trilhos. E, quando muitos anunciavam do seu indiciamento, estamos fechando hoje, estamos fechando hoje esse relatório dessa CPI sem o seu direcionamento. Então, ou seja, fizemos o bom combate e chegamos nessa reta final, como vice-líder de governo que sou, fizemos, dentro das nossas limitações, mas desejando bons dias para a nossa, bons dias para a nossa companhia energética e, da mesma forma, para todos os nossos cidadãos e cidadãs mineiros e mineiras espalhadas para o grande Estado que temos, Sertão Mineiro. Eu peço aqui as minhas escusas a qualquer deputado, parceiro, se por algum calor da discussão a gente tenha exagerado, mas na ideia de poder defender um Estado, de defender uma gestão, de defender que o Estado ande para frente. Portanto, professor Cleito, meu abraço e meu prazer de ladear juntamente com a nossa querida Beatriz, juntamente com o nosso professor aqui, já falei, relator desse relatório incrível de quase 400 páginas, da mesma forma nosso presidente Cássio, da mesma forma meu amigo Zé Guilherme, da mesma forma nosso decano Elita Arquínio e também a todos que nos assistem, técnicos que contribuíram para que chegássemos a esse momento de findar esses meses de dedicação, esses meses de renúncia, de sono, de final de semana para estar estudando, aprendendo e para chegar a esse relatório. Parabéns, presidente, conte sempre comigo, sempre à disposição. Muito obrigado, deputado Zé Reis, pelas palavras também, participação, atuação muito firme, muito destacada ao longo dos trabalhos desta comissão. E depois das falas de todos os membros desta CPI, passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado relator Sávio Souza Cruz, requerimento em comissão de número 11.543, de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, que os documentos apresentados em resposta aos requerimentos adiante relacionados sejam classificados como sigilosos no grau secreto, com prazo de restrição de acesso de 15 anos na forma do disposto no artigo 24 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e da Deliberação nº 2.693, de 10 de dezembro de 2018, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aqui estão relacionados quais são os requerimentos e a justificação é que ao remeterem os documentos em resposta aos requerimentos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, os órgãos remetentes indicaram conteúdo sigiloso de alguns dados. De fato, os documentos relacionados aos requerimentos em epígrafe enquadram-se na hipótese legal de restrição ao acesso às informações, a que se refere o artigo 25 da Lei de Acesso à Informação. Em face do exposto, sugerimos acatar a indicação de sigilo na forma apresentada e a manifestação do relator deputado Sábio Souza Cruz. Em votação, um requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. E assim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG. Obrigado. 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 Obrigado.